E aí galera tudo bom com vocês bom hoje vim trazer mais um unboxing de um sneaker falcon 4 E aqui temos a caixa dele que é um Mizuno Wave Falcon 4 E aqui é o seguinte, aqui ó, caixa só com certeza, simples zona, uma tag de LDP reciclável Sem mais muitos detalhes, lembrando que esse tênis é um tênis de entrada Sem muito conceito de trás, mais focado é um sport drawer, mas bem básico, bem de entrada Como eu falei, Mizuno Wave Falcon 4 Esse sneaker aqui, vou até tirar o controle aqui de dentro Ele tem o design Wave, como tá no nome Ele vem com placas, duas placas de EVA, um bom material que tem TPU Então, aqui, como a gente consegue ver na Mizuno, esse design Wave Que é justamente pensado na absorção de impacto, mesmo sendo um tênis mais de entrada E são materiais padrões Aqui no cabedal, ou seja, a parte de cima A gente consegue ver que o material, ele tem, como se fosse uns rasgadinhos assim Vários buracos nessa primeira camada E o que vai proteger, se o pé da chuva e assim É a camada que tá por baixo, né Mas já vi que é um material próximo da ideia de um Flyknit Peguei aqui pra fazer uma comparação Esse sneaker aqui é um O Downshifter 11 da Nike Que utiliza o cabedal com mesh com detalhes em sintético Esse aqui é próximo a ideia Deixando a Nike de lado e voltando a falar da Mizuno Olha os detalhes A gente consegue ver alguns detalhes nesse sneaker Principalmente na Mid Soul Bem detalhadinho, nada demais, não tem muito conceito Então não tem muito o que falar Mas dá pra ver aqui, ó Uma boa movimentação Bastantes detalhes Na sola, né No Soul Que vão ajudar Pra ele não derrapar Essas curvatura aqui que vão ajudar Na absorção de impacto, né A gente pode ver que é uma camada Cada por aqui, ó É uma camada distinta É uma placa de EVA Esse design aqui vai ajudar na sua absorção Na língua Ela não vai muito pra cima, né E aqui a gente consegue ver O logo da Mizuno E o F4 de Falcon 4 Cardaço Uma cor só Bem sim Vamos esperar Cada lado da palmilha vai seguir Um lado pra você cair Como o símbolo da Mizuno de pé E aqui tem um detalhezinho Nas palmilhas Um cortezinho Pra gente ficar Que é o de Por dentro tá escrito Site B Site B Em outros dos lados E, né Voltando pra sola Tem o símbolo da Mizuno Nessa parte aqui No caso Vai ter assim Ok Também tá escrito aqui Falcon 4 Mas é isso Não tem tantos detalhes São mais camadas por camadas E o tênis inteiro Como é que se usa mesmo? É Eu comprei Essa unidade aqui na renda Que pareceu um preço mais barato Até mais barato Do que no site Da própria Mizuno Atuado por volta de 180 reais Bem comum Encontrar ele sendo comercializado Por volta de 200 reais Mas também tem alguns lugares Que vendem aí Acima de 300 Então vamos tomar cuidado Que tem lugar abusando Do preço E tem como conseguir Por menos de 200 reais Contando o frete Até uns 210 É passar 215 Estourando Mas mais que isso Já não pagaria Nesse sneaker não Até porque Com esse valor Você consegue comprar E sempre se compete Como por exemplo O próprio Downshifter 11 A única questão É que talvez você não encontre mais O Downshifter 11 Especificamente A venda E se você achar Talvez esteja Põe um preço Muito acima Do que ele realmente vale Do que ele realmente Era comercializado Há tempos atrás No momento que eu tô lançando Esse vídeo Eu ainda tenho O Downshifter 12 Pra você comprar E talvez no futuro Quando você estiver vendo Esse vídeo Se for muito tempo Depois que ele foi lançado Talvez nem tenha mais Mas ainda deve ter Alguns da linha Downshifter à venda Então dá uma olhadinha E faça essa comparação Lembrando que Os Downshifters Eles custam em média Um valor Um pouco acima Do que o Falcon 4 Então Fique esperto Nessa questão Em questão de Custo benefício Eu dou a nota 7,5 Pro Downshifter 11 Enquanto eu dou a nota 7 Pro Mizuno Wave Falcon 4 Então Presta bem atenção nisso Mas eu também sou suspeito A falar Porque eu gosto bastante Da Nike Então eu estou tendo A escolher mais Nike Por fim Dá o seu joinha Pra incentivar Nosso trabalho aqui Comenta o que você Quer ver nos próximos vídeos Se inscreva no canal E ativa o sininho Pra estar por dentro De todas as novidades Que eu vou ter aqui no canal Siga a gente Nas redes sociais E até o próximo vídeo Valeu Transcrição e Legendas por Quintena Coelho